Estamos aqui no município de Poço das Trincheiras com o prefeito Gil do Rodrigues Gil do Rodrigues que também é candidato à reeleição pelo PSC Estamos há poucos dias do pleito eleitoral que aproxima agora o dia 7 de outubro A população vai às urnas para escolher aquele ou aquela que irá conduzir os destinos do seu município Bem como os seus representantes da Câmara Milim, Câmara de Vereadores Qual a sua mensagem a toda a população de Poço das Trincheiras para uma perspectiva de futuro bem melhor? A população me conhece demais, cada mandato que eu digo na minha vida eu montei um trabalho Eu montei a minha forma de trabalhar, o meu plano de governo de uma forma assim já por mim mais conhecida Tanto que eu tenho para o segundo mandato o mesmo pensamento, o mesmo compromisso com a população que tive no momento atual Estou no final do mandato e me sinto assim por demais satisfeito com o que fiz Sabendo que muita coisa deixou de ser feita, mas tenho também muita coisa que tenho mostrado à população Tanto que a presença maciça da população em volta do nosso trabalho político neste momento é muito importante Tem me demonstrado assim com muita satisfação a presença de toda a população que eu conheço como poucos Sou filho daqui, tenho vários mandatos, sempre trabalhei de forma assim muito séria Trabalhando, eu vejo três pontos importantes na vida do cidadão político para com a sua chance Primeiro ele tem que ser um homem que respeite as famílias, as amizades Traga isso de forma assim carinhosa e com muita dignidade Segundo, ele tem que ser um homem trabalhador, um homem que não vira de braços cruzados Que curra para trazer investimentos, que traga melhoria à população Mas que tenha um tratamento especial com aqueles que o elegeram E finalmente eu entendo que o melhor de tudo isso é você ser um homem pagador Respeitar a lei, cumprir as normas de governo, ser direito federal, estadual ou municipal E desempenhar um papel em que a população sinta-se assim reconhecida Nunca se faz o 100%, mas tem que se ter a responsabilidade de que o mandato não é uma casa É uma coisa que vem, mas há uma determinação Não só de plano de governo, mas também do senso da responsabilidade para ser cumprida